Bom dia, hoje é quarta-feira, 20 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a expectativa é sobre o ajuste fiscal, porque precisa que algumas medidas sejam aprovadas no Congresso e Senado para que, até sexta-feira, seja divulgado o orçamento. Então, os investidores estão com um olho no Congresso para saber sobre as aprovações de ajuste fiscal e outro olho no orçamento, qual será o corte do orçamento. A própria Dilma ontem admitiu que um corte entre 70 e 80 bilhões de reais. Justamente os números que o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, já vinha falado e tinha falado, confirmado esse número. Isso só aí reiterou, a presidente Dilma reiterou o que a gente já vem falando, que quem está governando, ainda bem, é o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, junto com o PMDB. Dado que a mercadante da Casa Civil e o próprio Nelson Barbosa do Ministério do Planejamento haviam falado que o corte esperava um corte de 60 bilhões de reais. Agora vamos aguardar até sexta-feira, que é o prazo máximo para divulgação do orçamento. Mas como eu falei, hoje ainda tem a medida provisória no Senado, MP665, que fala do acesso, restringe o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Além disso, duas vitórias, digamos assim, para o governo. Uma delas foi a aprovação na Câmara dos Deputados da MP668, que aumenta o PIS e COFINS sobre produtos importados. E também, no Senado, mais um ponto, houve a aprovação do advogado, o Fachin, para a cadeira de ministro do STF. A única perda, mas eu julgaria pequena, foi o que o Senado rejeitou, o nome do embaixador Guilherme Patriota, para a representação do Brasil na Organização dos Estados Americanos. Hoje tem café da manhã do Levi com os senadores, para tentar destravar a reforma do ICMS. Desculpa. E às 10 horas tem a reunião com a presidente Dilma, com também a ministra da Agricultura, a Cátia Abreu. Hoje ainda tem só meio de 30 aqui, a agenda é fraca, fluxo cambial. Destaque lá fora é a ata do FED, essa tem o destaque. Vamos ver se o PIB foi só pontual, um crescimento muito abaixo das expectativas, criação de empregos ou não. E a ata deve demonstrar uma possibilidade de aumento para setembro, descartando totalmente no meio do ano dos aumentos de juros, um possível aumento de juros nos Estados Unidos. A bolsa, os futuros em Nova Iorque operavam próximo à estabilidade, com a expectativa da ata do FED, que só sai às 15 horas daqui. E na Europa as bolsas operavam em queda, em sua grande maioria. Muito por conta de dados abaixo do esperado, principalmente na Alemanha, inflação ao produtor vindo abaixo das expectativas. Hoje ainda nos Estados Unidos tem 11,30 os estoques semanais de petróleo bruto. Vale lembrar que ontem saiu a PI às 5,30, já estava fechado por aqui. Hoje, petróleo operando em alta, porque os estoques nos Estados Unidos caíram mais do que as expectativas do que eu esperava. Então vale monitorar agora petróleo hoje às 11,30, os dados de estoques por lá. Minério em forte queda, mais um dia de forte queda do minério. Minério apresentava a queda de 2,41 pressão na Vale. Falando sobre Vale, as ações ontem que apresentavam queda se recuperaram, não conseguiram fechar no 0 a 0, mas se recuperaram muito por conta do anúncio da venda de quatro navios, são navios muito grandes, que foram comprados, foram mandados fabricar na época do Roger Aguinelli, quando ele era CEO da companhia, para transportar minério para a China. Esses quatro navios foram vendidos por 445 milhões de dólares, ajuda-se o caixa da companhia e faz a companhia se focar só na extração de minério, o que acaba sendo positivo, porque ela não precisa ter navios para isso, ela pode alugar. E esses minérios, eles não conseguem, esses minérios, desculpa, esses navios, eles não conseguem atracar em diversos portos do mundo, devido ao grande calado, né? Então esse é um problema aí para esses navios. Ela vendeu, a gente julga isso como positivo. O ponto é que o minério hoje segue em queda, então deve pressionar as ações da Vale por aqui, o futuro operava em queda quando eu saí da mesa. Fluxo na casa ontem, destaque aí para os locais, foram vendedores em 14 milhões de reais. Eles venderam Vale 5, Fibra 3, CCR O3. Eles compraram, desculpa, Vale 5, Fibra 3, CCR O3. Foram destaque na venda de Vale 3, Itaú 4, Cetip e Bradesco. Nas duas pontas, Banco do Brasil, Clabin 11, Crotos, Susb e o GPA 3. Os estrangeiros foram net compradores em 20 milhões de reais, tem tempo que a gente não vê esse fluxo comprador. Eles compraram Brasil Foods, Bradesco, Petro 4, Embraer e Itaú 4. Foram vendedores de Banco do Brasil, Braskem, Hipermarcas, Banrisul e Porto Seguro. Nas duas pontas, destaque foi Petro 3. Vale anunciando aí a possibilidade de demissão de 2 mil terceirizados. Sindicato dos Mertalúrgicos falando que a empresa deve vender principalmente para cortar custos. Entra como positiva, mas o cenário macro, que é a desaceleração da China e aí preço do minério em queda que tem afetado seus resultados e deve continuar pressionando. A gente não recomenda exposição ativo, só se for uma exposição para mais longo prazo. Vale destacar ainda, o Itaú anunciando a emissão de notas seniors lá fora, 1 bilhão e 50 milhões de dólares, com uma incrível taxa de apenas 2,85%, com vencimento em maio de 2018. O banco falou que utilizará os recursos para propósitos corporativos gerais. Vale destaque para a Croton, que anunciou o guidance para o ano. Crescimento de receita para eles, 37%, um forte crescimento. E eles falaram que não consideram fiéis aí nessa conta. Lucro deve crescer 19%. Então, assim, impressionante o crescimento que a Croton acredita para o ano. E aliado a isso, ontem a presidente Dilma se reuniu com a presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, a Vicky Barros, e no encontro ontem à noite, ela falou que o governo está estudando a possibilidade de abrir novos contratos para o FIES, o que deve fazer aí com que as ações possam reagir positivamente hoje no setor educacional. É difícil ver abrindo novos contratos para o FIES, porque o próprio Levi falou que tinha que cortar custos, tudo isso. Difícil ver isso, mas ontem saiu essa informação, a gente tem que passar para vocês aqui. O dado bom só é esse guidance da Croton, que é uma excelente empresa, excelente gestão, destacando aí o crescimento de receita e de lucro líquido forte. Ontem à noite, o governo do Paraná, a gente havia divulgado que o governo do Paraná pretendia vender participação nas ações da Copel e na Sanepar, saneamento, águas do Paraná, e Copel, a empresa de energia elétrica do Estado. E foi negado ontem à noite pelo governador, dizendo que não tem nenhum estudo em andamento, não solicitou nada disso para a venda dos dois ativos. Então vale destacar aí, as ações podem ser influenciadas por isso. Randon reportou a sua receita líquida hoje cedo. A receita líquida caiu 35% em abril. Aí só corrobora que o cenário para bens de capitais no Brasil está muito difícil, muito complicado, isso a gente vem falando constantemente. Em abril, as vendas, por exemplo, de caminhões apresentaram uma queda de 46% na comparação anual, veículos de 26%. Então o destaque nesse sentido da Randon, o cenário ainda vai continuar, está muito complicado e difícil. Ah, mas de repente está no valuation barato. Quer dizer, o que é barato? Quando é que vai se recuperar? Já está num ponto de inflexão as vendas? Não. Então o cenário ainda é bastante desafiador, é um produto que tem um valor caro, elevado, a gente está falando de caminhões, principalmente carrocerias, então Marco Polo e Randon devem continuar aí, sofrendo, não estão mais caindo, mas também a gente não vê um motivo para essas ações se recuperarem aí no cenário. Sua frase que é controlada e é a parte de peças, é controlada pelo Randon, que apresentou um crescimento na receita interessante aí de 10%. Marfrig falando de China, a abertura por lá, né, das importações pelo gigante asiático voltando a importar, os frigoríficos ontem apresentaram forte e alto, a gente não recomenda exposição a nenhum, Marfrig, a gente vem falando aqui, governança corporativa é zero, não dá para ter o ativo, óbvio que dá para operar o ativo aí no dia a dia, mas carregar esse tipo de ativo, não. O JBS tem uma governança corporativa melhor, mas a gente também não recomenda, se quiser ter um ativo mais para carregar, digamos assim, a gente acha interessante, Bife, né, que é Minerva, a gente vem divulgando isso, mas a gente prefere ficar fora do setor de frigoríficos, tá? Vale destaque a TIM também falando, o conselho de, o presidente do conselho da Telecom Itália, controlador da TIM, falou que deve permanecer no Brasil. O que isso representa, né, quer dizer que pode ficar nessas entrelinhas? A gente já vem falando isso, que tem uma consolidação no setor de telefonia. São quatro empresas hoje, Vivo, Claro, TIM e Oi, e uma deverá desaparecer, sendo dividido o market share pelas outras. Racionalmente, a gente destaca que a TIM deveria comprar a Oi, dado o alto endividamento da Oi, e o cenário para ela altamente desafiador. Só que, politicamente, o governo pretende manter uma empresa que fale língua portuguesa. Tentou fazer isso com a associação entre Oi e Portugal Telecom, acabou aí gerando um problema com a Portugal Telecom, e agora o que eles vão fazer? Então, racionalmente, a TIM deveria comprar a Oi e dividi-la entre os outros competidores. Mas, se a Oi comprar a TIM, as ações vão sofrer muito, porque ela precisaria de um aumento de capital, precisaria de um novo aporte, uma nova emissão de ações, mas não dá para dizer o que acontecerá, porque depende da parte política e o outro da parte racional e econômica. Mas diria que, se fosse racional e econômica, TIM compra a Oi e divide os ativos aí, mas aí a gente não tem nenhuma empresa brasileira, falando língua portuguesa, como o governo gostaria em telecomunicações. Então, é difícil ir para esse evento e ir apostando num um no outro, porque não depende de racional. E a Eco Rodovias, hoje, faz também uma teleconferência, que ela informou ontem que a companhia passou a deter 100% da ELOG, que é uma empresa cujo controle compartilhava com a Logística Brasil, que é um FIP, um Fundo de Investimento em Participações. Ela vendeu a parte, a BRZ vendeu a parte para ela, ela vai tentar justificar. As ações sofreram ontem, a gente não recomenda exposição nem em CCR, nem em E-Core 3 Eco Rodovias. Destaque da nossa mesa de aluguel. Ontem, os destaques foram Cirela, Ering novamente, Vale 3 e Natura. Essas quatro aí, bastante demandadas, principalmente Vale 3 e Ering. O mercado continua demandando para shortear os ativos. E, na ponta, acima de 10% da posição short sobre o Free Float, a gente tem Magazines Luisa com 13,5%, OGX com 13%, Tecnisa com 10,70% e Cirela com 10,27%. Lembrando que hoje nós temos o SP Connection, que falaremos sobre Europa na InfoMoney, a partir das 11 da manhã, daqui a pouquinho. Um grande abraço, espero todos lá.